Saudações a todos, hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais relevante no mundo moderno, empreender com valores cristãos. Como conciliar os desafios e as oportunidades do empreendedorismo com os princípios da fé católica? Será possível alcançar o sucesso nos negócios sem abrir mão dos valores que fundamentam nossa vida espiritual? A resposta é sim. E hoje vamos compartilhar algumas dicas essenciais para viver essa jornada empreendedora guiado pelos ensinamentos cristãos. Em primeiro lugar, empreender com valores cristãos significa colocar a ética no centro de todas as decisões. A integridade, a justiça e a honestidade devem ser os pilares de qualquer empreendimento. O cristão é chamado a agir com transparência, a tratar seus colaboradores e clientes com dignidade e a promover um ambiente de trabalho onde o respeito e a solidariedade prevalecem. Lembre-se, o sucesso que vem à custa da exploração ou da injustiça nunca é um verdadeiro sucesso aos olhos de Deus. Além disso, um empreendedor cristão deve servir com propósito. O foco não deve ser apenas o lucro, mas a criação de algo que gere impacto positivo no mundo, que contribua para o bem comum e que promova a dignidade humana. Seja qual for o seu ramo de atuação, o objetivo deve sempre ser o de construir algo que reflita os valores do evangelho. Isso significa não apenas buscar o crescimento pessoal, mas também promover o bem-estar das pessoas ao seu redor. Outra dica fundamental é o exercício constante da humildade. No mundo dos negócios, a tentação de ser levado pelo orgulho, pelo ego e pela ambição desenfreada é grande. Contudo, o cristão é chamado a reconhecer que todo talento, toda oportunidade, todo sucesso vem de Deus. A humildade nos lembra de permanecer gratos e de usar nossos dons e conquistas para glorificar a Deus e servir ao próximo. Finalmente, a oração deve estar presente em cada passo da caminhada empreendedora. Antes de cada decisão importante, peça discernimento a Deus. Conecte sua fé com sua jornada profissional. Ao empreender com valores cristãos, você não estará apenas construindo um negócio, mas edificando algo que pode transformar vidas, sendo uma luz no mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que possamos todos aprender a empreender com responsabilidade, sempre guiados pelos valores do Evangelho.